TV Moca apresenta Jornal da Moca News Oferecimento São Cristóvão Saúde Sua vida em movimento Sacada Pizzaria Aqua Academia Santos Salone Grupo Cinete Drogaria e Manipulação E Cirúrgica Cinete e Podologia Colégio São Judas Tadeu Ensino Infantil Fundamental 1 e 2 e Ensino Médio Pensou em alugar, comprar ou vender imóveis comerciais e industriais? Pensou em Patrivã Imóveis? Olá, bem-vindos ao Jornal da Moca News Hoje, 25 de julho, é o dia de São Cristóvão O padroeiro dos motoristas e dos viajantes E o grupo São Cristóvão Saúde organizou a vigésima bênção de veículos aqui na Moca A Igreja Católica celebra todo dia 25 de julho, o dia de São Cristóvão O santo é padroeiro dos motoristas e viajantes E pelo vigésimo ano consecutivo O grupo São Cristóvão Saúde realizou na manhã desta segunda-feira aqui na Moca A tradicional bênção aos motoristas e viajantes Os padres, Jesus da paróquia São Pedro Apóstolo e Norival Da paróquia São Felipe e Nery promoveram a bênção para mais de 1.200 carros, motos, ambulâncias e até bicicletas em seis horas de evento Além da bênção, os motoristas também receberam um chaveiro, uma oração do santo e um porta-documentos Parabéns ao grupo São Cristóvão Saúde Pela realização dessa tradicional bênção aqui no bairro E um feliz dia de São Cristóvão a todos Esse foi o Jornal da Moca News Até o próximo programa Tchau Oferecimento São Cristóvão Saúde Sua vida em movimento